e aí galera vou continuar aqui mais um pouco bom o vídeo anterior estava minerando o mineiro e muito uma hora duas horas mas é voltar a minerar lá que uma mina abandonada eu peguei um pouco de ferro lá de itens lá na mina abandonada mas vamos ver aqui temos as aranhas lá aquelas aranhas caverneiras chega a ser mordida por um picado nem mordida que beleza cheguei a ser picado por uma mas não morri eu fiz um portal do nether lá também não vai embaixo bom achei que a respawn no outro canto mas parece que até lá embaixo cara eu achei um diamante eu fiz a cagada de quebrar com picareta de ouro não sabia que não quebrava não cara eu já que usei ela ainda porque ela estava com o fortuna eu pensei que a pegar dois diamantes depois eu desgostei da picareta eu tenho que nem de usar ela peguei um pack de obsidia o pack pouco né em 66 obsidias eu peguei mas já usei fazer o portal a beleza eu estou aqui eu fiz o sistema que aumentei né o vídeo anterior eu peguei mais lava e fiz mais balde peguei mais ferro para encher mais rápido que o cara que eu peço também rápido mesmo em galera mais rápido que ela claro né quanto mais rápido melhor ou mas eu vou voltar mineral acho que eu acho que eu vou deixar esses balde aqui depois eu venho e pego mais né deixar juntar mais botar que tá minerando tá de noite eu vou dormir nossa tá lagando tá de noite eu vou voltar a dormir né e pronto agora eu vou na mineração e o parque lá embaixo é assim eu tô com 13 de xp né se é que dá para me cantar escudo não dá né escudo acho que não é legal se tá assim né vou ver aqui não dá não só armas né toda hora coloca a tocha assim aqui sem querer deixa eu ver não dá seria muito legal se dá assim né não dá não pena né que pena deixa eu ver que eu pego no mesa de encantamento aqui eu vou tentar cair aqui sem querer tô com oito livros eu achei uma patoque de seda no baú que eu tinha enfrentado aqueles aqueles mob lá na vila ligamento rápido julgamento eficiência eu vou deixar esse duro que eu vou deixando acabo morrendo lá que eu tô na tô brigando com os móveis um pouco desmob lá o que tá acontecendo aqui e os móveis coloquei a escada de pedra aqui deixa eu tô com as escadas aqui não tô não tô levando a isqueira do vou deixar o isqueiro lá embaixo né eu fiz uma escada aqui cara deixa eu ver se vai funcionar o sistema de redstone falando nisso eu tenho que eu vou deixar o sistema de redstone funcionando mas é incrível entra no portal do nada ele pode funcionar eu saí do mapa ele quando volta ele para de funcionar esse sistema que sinceramente só quando você fica jogando não sei se é porque eu deixei muito rápido né caramba esse negócio controle meu tá ruim é do demais olha não 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 sobe de novo não dá um trabalho para dessas escadas e aí ó repara sisteminha tá difícil sisteminha aqui galera eu vou não sei seu mundo não sei que eu faço vou ver se o sistema da mob trap lá tá funcionando depois não faço o sistema daquele bem rápido né e que isso aqui parece tá funcionando ainda tem um só que para eu mandando ferro para lá ferro monte de itens espero que não perca isso aqui na porta aqui não volta embora sei aí de lá bom que pra cá tá funcionando que bom que eu fiz essa escada aqui né esse cara ficou mais mais fácil de subir de descer claro tem algum zumbi aqui perto não sei na onde bom pelo menos os itens estão indo né pelo menos isso está funcionando só lá que parou beleza agora vou peguei bastante bastante coisa que não tem mais nada aqui levar um pouco de carvão e fazer tocha tudo que tiver madeira tô com aqui madeira tô com 10 ali de ver que tem aqui no inventário essa picareta de diamante eu acho que vou deixar ela aqui que é o único diamante que eu tenho não tem um só um assunto só no baú tinha quatro no baú beleza a beleza aí sobrou só um a droga vai fazer o que tem que usar nem tem vou usar de ouro tô com 16 ouro e ouro não ferrou meu meu Deus eu continuo confundindo ferro com ouro diferença beleza e vamos continuar aqui em o que eu encontrei isso aqui né e não era para me encontrar mas eu encontrei vamos ela dá para eu trago e eu peguei uma espada mas tá quase que eu tô quebrando o cara que eu tenho arrumado a espada o fundamento eu vou voltar e arrumar essa espada galera que dó não voltar vou arrumar essa espada cara trouxe a bigorna bem que eu trouxe a bigorna para cá a gente vai estragar a bigorna adianta aquilo ali tudo não tem coragem ainda bem que tá perto né vai ser longe o cara tá bem que eu trouxe a bigorna eu vou deixar esses baú lá também se também vou deixar lá linha e demora demora para chegar entra tão longe né já andei mais longe do que isso né que acompanhou a gente lá é os vídeos faz tempo sabe que eu fiz a mineração cinco mil blocos de distância cara como assim velho eu tô minerando numa mesma direção da outra né então eu arrumar que essa a espada não quebrar ela e aí beleza e agora tá zerada se eu ver a picareta se dá para usar zerar e aproveitar que eu tô aqui fazer essas duas inquebrável bom do ferro é isso né só que vai costar muito ferro tem que não e agora a outra a outra nossa nem compensa arrumar isso aqui né e compensa porque vai que eu perco o xp aí eu consegui que seis seis de xp e compensa porque eu posso acabar morrendo aí cara tá acabando meu pão né o certo levar a cenoura levar a cenoura também aproveitar que eu tô aqui o tec cenoura já dá para mim sobreviver bastante tempo né se bem que eu ia plantar cenoura ali né não tem mais eu esqueci quando tava cenoura aqui não tem espaço eu ia colocar um balde de água aqui beleza vou colocar um bode de água aqui deixa eu ver de cara né a beleza agora vai nascer melhor a plantação que eu lembrei de pegar água a nossa beleza não era para ter feito isso mas tá bom e aí e aí eu tinha colocado pouca água né e aí e aí e aí já fica bastante água andou só para mim e aí e aí é e aí e aí e aí e aí pronto vou pegar uma água aqui pra me levar acho que tá bom eu não posso levar essa inchada no baú lá vou deixar junto com a inchada aqui isso aqui também posso deixar os queiro esquerda para colocar fogo nos aranha nessa casa me mata mais ainda porque ela vai estar pegando fogo é bem pior estou usando fortuna de ferro fortuna para aumentar os os itens né é tipo se não me engano fortuna para aumentar os itens é você quebra tipo um ferro o carvão beijo tropa um dropa dois né aquela é o fortuna um é que pegar o nível mais alto mas é bem difícil aquela de aquela de ferro estava de de ouro estava 2 se não me engano se não me engano a galera não lembro mas aí eu quebrei o diamante que ela não sabia cara beleza não fazer nenhuma idéia quebrar de é eu perdi diamante ator não acredito nisso de ver cara eu tô acho que morrer aqui vai ser difícil dura se eu perder esse é um baú deixa eu ver vou usar a fortuna né eu tinha um baú ali e dá para mim fazer um baú colocar aqui né galera é mais fácil é um baú ali ó é porque não perder foda pegar esse baú aqui e tem outra ali parece beleza mais maçã e lá quebra as coisas vem tudo solto né tem que usar deixa eu ver se tem outro não é não o cara é duro esse lugar para se perder eu não trouxe pedra velho isso que é duro sabia que se trazer pedra o medo medo de morrer é tão pouco xp e ver os itens de principal ali para casa não tem muito problema eu acho que eu vou dar uma minerada aqui para mim nossa 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 Não estou entendendo aquilo ali, tá? Eu não estou entendendo aquilo agora, só quando eu ficar que ela vai respawnar, você sabe disso, vocês sabem que se eu ficar perto delas, elas começam a respawnar mais, né? Outro respawn de aranha, misericórdia. Encontrar a aranha. Quanta aranha. Vou ter que sair de perto aqui, então elas vão começar a respawnar, cara. Acredito que elas já estão respawnando, né? Eita, misericórdia. O ferro tinha que cair lá na lava. Por que esse ferro caiu na lava? Você está me isolando, né? Aranha, estou ouvindo o barulho delas. Vamos o segundo carrinho. Vai que é na lava, vamos. Tem que ter cuidado com o meu controle, é meio descontrolado, hein? Eu tenho que parar de usar essa fortuna aqui, eu tenho que usar normal. O carrinho não adianta. Usar fortuna que não vai catar o carrinho duas vezes. Bom, eu acho que é a fortuna que faz isso, né? Vou tentar vir aqui agora. Vamos ver o que eu encontro aqui. Vou ir de frente. Nossa, é muito longe. Normalmente eu falei o quê? Como que está nascendo lá? Se tem lá, tem tocha? Não tem sentido. Mas tem lava, cara. Não tem como nascer lá. Não faz sentido. Eu acho, né? Mas vamos iluminar de qualquer jeito. Beleza. Não faz sentido nascer, né? Olha o tanto de... Essa, na época, era uma das piores aranhas. Eu não sei agora. Eu tomei uma picada de uma ali e não achei tão... Tão assim, sabe? Mas antigamente era difícil. O que é que eu estou iluminando? Deixa isso aí. Já tá iluminado. Mas vai que tem alguma coisa atrás da lava, né, galera? Por isso que eu estou iluminando, né? Tirando lá pra ver. Vai que tem alguma coisa atrás escondida, né? Não sei o que eu estou pegando esse tanto de linha, né? Porque tem um monte. Encheu os baú lá de linha. Bom, aqui esse lugar é bom pra você pegar madeira também, né? No caso, se você fica sem itens, né? Você tem madeira aqui pra... Deixa eu fechar aqui pra mim mostrar que eu já vim aqui, tá? Eu já vim aqui. Beleza. Tem água aqui. Eu vou fechar essa água. Eu vou deixar ela. Eu não vou secar. Eu vou deixar ela aqui, tá? Que eu não sei o que essa água está escondendo. Mas é tudo corredor, cara. É um jeito de deixar você perdido. Eu já estou perdido, tecnicamente, mas... Não, pera. A mesma coisa. Olha lá, viu? Eu falei. Deixa eu deixar ser perdido, né? Ainda mais que eu estou iluminando. Então quer dizer que eu já passei aqui, né? Mas só que assim... Eu passei... E tipo, com as tochas eu fico mais perdido ainda. Deixa eu ir aqui nas aranhas agora. Essas aranhas. Parece que tem um respawn de... A aranha está respawnando. A aranha está respawnando. Ela está bem perto aqui, beleza? Eu não estou com o julgamento. Eu não sei para que significa esse julgamento. O cara usei na... Estou pegando essa espada aqui que eu quero... Estou bem em barulho de aranha, mas não sei na onde. Eu não trouxe o machado. O inventário já está cheio de novo. Não dá para pegar mais nada. Essa terra aqui eu posso tirar fora também, não. Então... Vou pegar isso aqui. Estou sem machado no inventário. Agora que eu reparei, cara. Não acredito. Nossa... Estou com medo de algum bicho me pegar pelas costas aqui. Bom... Não sendo um creep, a aranha ainda eu consegui matar. Se for mais de uma aranha fica mais difícil. Mas se for uma aranha só... Antigamente quando você deixava um lado sem tocha... Nascia a aranha por aquele lado. Agora eu já não sei mais, sabia? Antigamente esse... Nossa, se chama o inventário? Sério? Eu duro que eu não sei como que volta. Eu acho que eu não sei. Eu vou tirar aquela terra do inventário. Tem um pouco de terra ali. Essa terra do inventário tem quatro terra aqui, cara. Ah, tem um bloco só aí, pá. Acho que pode jogar fora. Não gosto de jogar itens fora. Porque dá trabalho para pegar. Mas tem itens que não faz sentido eu ter no inventário, né? Então... Pelo menos... Estou com um monte de linha. Olha aqui. Semente de semente de abóbora. Eu tenho lá no mapa. É duro que quebrar isso aqui. Ô, já quebrou minha espada. Caraca, agora que eu vou ir reto aqui para ver o que tem aqui, tá? Nossa, minha espada já está quebrando, galera. Caraca. Tá bom. Parar de usar ela à toa. Estou usando a espada para... Nada. Entender a espada. Nossa, eu entro em... Oxe. Sai não. Onde é isso aqui? Housing. Nossa, a espada. Nossa, a espada está. Ah, a espada é um mesma coisa, hein? Eu to muito devagar. Outro canto com a tocha. Ai, sai daí. Eu não estou nem é para você, rapaz. Caraca. Caraca, caraca, caraca. Caraca, caraca. 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 só o pão que dá para utilizar pólvora dá para mim pegar também né para mim tirar isso aqui isso aqui semente de beterraba deus liga meterraba tem bastante lá dá para deixar o baú aqui tudo bem a nossa nem então está doce mas assustei porque dá para me deixar esse sílex aqui também né se ele que tem lá nossa os também cascados na cascada eu uso lá cerca de madeira é bom não sendo o clipe que me aparecer nas minhas costas aqui do bolo bom chega aquele mob novo aí né semente de semente aqui semente de abóbora nossa tantos itens que possam ser tirado fora chover e agora que coloquei um balde de água beleza e tudo bem e baixar um pouco de um pouco de diamante só acho lápis azul velho e para mim não me interessa muito não lápis azul não é que é ruim né eu uso mais o ferro também não é ruim não mas acabou minha tocha aqui tem a vez mas o o bumbi de algum lugar e tá na onde morreu ali ufa ainda bem ele queria vir em mim foi seco eu queria vir em mim vocês viram eu vou comer que eu tô com fome cara vou fazer umas tocha aqui galera o controle tá louco aí consegui fazer tocha duro que eu faço muita tocha cara tem muito minério aqui galera nossa eu fechar aqui ó a palavra e aí tudo bem bom vou pegar os minérios de carvão por um acaso que eu mais preciso eu não vou eu vou deixar essa lava aí novo aí que tá esse móvel tanto deve ter um respaldo zumbi aqui e eu tava ouvindo esse móvel cara você acredita a nossa e não quer jeito eu tô tô na dezessete tô em cima da quinze eu quero dizer que se eu cavar para baixo um pouco eu chego na quinze então eu quero dizer que é difícil eu ficar perdido aqui né mais ou menos né deixa eu fechar essa água aqui pra mim deve ter um respaldo de esqueleto de zumbi por aqui mano possível nossa imagine que tortura pra esse mob imagine que tortura pra esse mob galera ele morre pro zumbi então mas só tem um então não tem não tem outro né então não é ele eu acho que era ele tinha um barulho de village aqui deixa eu matar isso o que que essa liama tá fazendo sozinha aqui não tem sentido entendeu eu acredito que tinha algum mob aqui velho eu entendo que eu tô falando que esse mob não gosta dos esquilos zumbi né e o zumbi foi o que mais as paulo aqui então quer dizer que tipo olha o julgamento é bom eu acho que matar essa liama não faz sentido ela tá aí sozinha desculpa tive que matar não faz sentido ela tá aqui sozinha tá na onze camada onze vou minerar aqui pra me ver vai sair eita na lava tem lava pra cá não cara vou voltar que se não vou fazer cagada o que que eu tô fazendo minerando aqui nem lembro qual camada que eu comecei é a dezesseis né vou voltar aqui pegar carvão deixa eu ver se tem espaço aqui pegar carvão carne zumbi eu vou jogar fora vou deixar no baú ali beleza então vamos fortuna eita olha a armadilha aí gente isso que eu tô ouvindo bairro de lava vou pegar água de volta eita não secou tentando olhar de baixo pra ver se acha algum nada não acha nada curando o diamante o que que eu não coloco a água aqui é bem mais fácil não tem nada aqui não bom não fácil né de encontrar pelo menos que eu não vou iluminar não tá porque não faz sentido tem outra caverna ali mas pela caverna eu vou ficar totalmente perdido eu já tô perdido vou voltar né nossa eu vou ficar perdido isso aqui com certeza eita misericórdia outra caverna gente do céu cara é duro de caverna caverna você vai ficando perdido não vai sair na... talvez não por é que a imóvel aqui de cima aranha é uma caverneira passei por aqui já sei lá tudo igual eu perdi um monte de ferro que eu podia ter pego lá né eu vou tá pegando tem aranha aqui perto cara eu vou voltar lá deixar meus itens eu vou perder meus itens aqui tem bastante ferro bastante coisa vimba vimbi vamos ver se eu conseguir achar a saída por aqui sem voltar pra trás ixi cascalho armadilha de cascalho droga quebrar um bloco errado cai cascalho pra todo canto acho que eu vi outro baú essa aranha é de boa se eu soltar a aranha eu tava bravo mas bom vou tentar voltar o lugar que eu vim que eu já nem lembro mais as 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 Obrigado.